Engate original de linha de montagem, a marca homologada das montadoras, para vocês, um produto totalmente reforçado, com uma qualificação em comparativo com os concorrentes, bem além, é o engate da marca Keco. Três anos de garantia, a capacidade de uma tonelada e meia, pois quem não sabe, a homologação do Inmetro permite apenas uma tonelada e meia máxima para qualquer veículo, vocês podem ver que tem duas capacidades de carga, tem a capacidade de carga do veículo ao lado, de duas toneladas e duzentas até três e trezentas, pescoço removível, sistema antirruído, espessura de chapa chega a ser três a quatro vezes mais espessa do que dos concorrentes, a esfera cromada passa por um banho químico diferenciado, que não dá ferrugem, e isso você encontra aqui na Auto 330. Tudo instalado, tudo com garantia, tudo com estrutura de loja física. Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo de Keco para você. Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, 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 tudo para o seu